E toda vez que eu te vejo Não consigo disfarçar meu desejo Fico louco pra poder te beijar Te mostrar que eu quero te namorar E toda vez que você dança pra mim Rebolando até o chão, eu gosto sim Fica comigo essa noite, amor Eu vou te mostrar quem eu sou Linda demais Vem ser meu amor Você é linda demais Vem ser meu amor Foi no baile funk que eu te vi dançar Me apaixonei Me apaixonei Foi no baile funk que eu te vi dançar Me apaixonei Me apaixonei E toda vez que eu te vejo Não consigo disfarçar meu desejo Fico louco pra poder te beijar Te mostrar que eu quero te namorar E toda vez que você dança pra mim Rebolando até o chão, eu gosto sim Fica comigo essa noite, amor Que eu vou te mostrar quem eu sou Você é linda demais Vem ser meu amor Linda demais Linda demais Linda demais Vem ser meu amor Foi no baile funk que eu te vi dançar Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Vem ser meu amor Linda demais Vem ser meu amor Linda demais Foi no baile funk que eu te vi dançar Dançar Foi no baile funk que eu te vi dançar 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 Grande Desculpa Revolução É TroGreat